O governo federal lançou o programa Acredita no Primeiro Passo na última quinta-feira, 4 de julho, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. No evento, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Banco do Nordeste e Governo do Estado do Ceará assinaram o termo de adesão ao programa. O objetivo é estimular o empreendedorismo, impulsionando o início das atividades produtivas desenvolvidas por pessoas cadastradas no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais. A nossa felicidade hoje é de termos essa condição de estarmos de mãos dadas para levar mais oportunidade. E o programa que hoje o Acredita é essa grande possibilidade de nós termos muito êxito na formação e na oportunidade das famílias para serem empreendedoras. O Acredita no Primeiro Passo une esforços para superar a exclusão e promover a autonomia socioeconômica com a valorização do trabalho e da capacidade empreendedora das pessoas. É o caso de Patrícia Moraes, cliente do Crede Amigo Banco do Nordeste. Seu empreendimento recebeu a visita da comitiva, liderada pelo Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Eu nunca imaginei essa visita e estou muito feliz, estou sem acreditar. Quando eu iniciei, eu realmente não tinha recursos para me estar iniciando as minhas atividades e com o Crede Amigo foi possível estar iniciando, comprando meu maquinário, meus produtos, para eu poder estar trabalhando hoje. Eu tive a oportunidade de visitar agora há pouco a senhora Patrícia Moraes. Ela trabalhava como cabeleireira em um salão de beleza e agora com um contrato do programa Acredita, ela vai trabalhar a implantação do seu salão de beleza. É uma pessoa que sai do Bolsa Família, ela ainda no Bolsa Família e logo, logo será conhecida como a Patrícia Empresária. É esse caminho que a gente quer. Durante a cerimônia foram assinados 100 contratos com o Crede Amigo Banco do Nordeste. Por meio do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, os empreendedores recebem recursos e capacitação para desenvolver suas atividades. É um impulso, né, um dinheiro que você vai receber por um impulso para você começar a sua atividade, algo que você deseja fazer e não tem capital, aí eles, nesse caso, lhe ajudam, entendeu? O Banco do Nordeste já tem essa tradição dentro do programa Crede Amigo de fazer com que o microcrédito produtivo orientado prevaleça aqui na região do Nordeste. E agora a gente está fazendo essa aliança mais do que estratégica, né, para que as pessoas que hoje precisam de recursos para empreender, para realizar ações, o Banco do Nordeste seja também um facilitador. E iniciando, a gente não tem dúvida que elas vão muito longe, vão realizar os sonhos e vão fazer muita coisa em favor da geração de emprego, em favor da renda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.